Valeu, retorno aí. Informações para você das escalações das equipes. Vai na bola, Vitor. Algum detalhe por aí já com as escalações de amigos do Marcos e amigos do Juneco. E vai ser jogando em bola. Gogo Festa. Detalhe, Vitor. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham através desse momento na equipe bola na rede. Estou aqui com a escalação do amigo Juneco. Os amigos do Juneco já estão prontos para o jogo. Já está escalado com o Juninho, Belchior é o goleiro. Suzuki, Emílio, Kelson e Júnior. É o quarteto que inicia o jogo, né? Também tem ainda no time do Juneco o Dedé, Maciel, o Alverne, o Berg, o Cleuso, o Antônio Neto e o Régio. O time do Marcos é com você, Paulo. Beleza, o time do Marcos definido com o goleirão Soca, Pompom, Marcos. Vai com o Davi, Riquelme, Queiroz, Cícero, Criança, Tom Zerri, Patuta, Tucamaia, Valtim e João Vitor. É a equipe do amigo dos amigos do Marcos. Jogão de bola. É lembrar que após a partida vai ter gelada com o baião e peixe assado. É. Algum detalhe aí, meu companheiro Dimas Frota. Dimas Frota está no retorno aqui. Boa noite. Expectativa para o jogo, Dimas. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores do Facebook, do Bola na Rede. O detalhe, Paulo, é que todos estão divertidos, esperando começar o jogo. Todo mundo fica apreensivo, todo mundo quer jogar. É um jogo festivo. A gente vai ver mais aquele futsal de brincadeira. A gente não vai ver nada tão pegado, tão sério. Todo mundo jogando descontraído. E o detalhe é esse, Paulo, que todos não vão dar o máximo, mas vão fazer de tudo para ter um grande espetáculo, Paulo. Legal, você que está em casa. Ótima noite. É sexta-feira. Esse clima já é de final de semana aqui no Jaibaras. Abraçar os internautas Alanes Mendes, Patrícia Santos. Pessoal que já estão acompanhando a gente aqui, os internautas pela internet. No nosso canal, no Facebook, Bola na Rede. Abraçar os amigos do Aparaziva, do Torto, de São José do Torto, de toda a Serra do Jordão. Os amigos de Mero Oca, Alcântara, Sobral. Ótima noite. Você do Cariré, de Heriutaba e de Vajota. O Tomás Frota está ligado já na transmissão. Equipe campeã de audiência, Bola na Rede, Jaibaras, Sobral, Ceará. Daqui a pouquinho, o Etin, o Eliton, é o árbitro do jogo. Grito de guerra da equipe Amigos do Juneco. Confortamento aí do Borussia à esquerda da nossa cabine. O Tomás Frota, o João Vitor, o André Ederlânia também está acompanhando, já entrando, plugando com a gente. Amistoso aí entre amigos do meu amigo Marquinhos. Marcos, que é do Jaibaras, mora atualmente em Brasília, está de férias. E está com a família aqui no Jaibaras, então esse jogo feste. Então o André também está ligado, Fernando da Gata também está ligado, o Fernando Design lá na barragem. Fernando Design, aquele abraço, é o nosso design, a nossa equipe esportiva. Também nome aí de Albuquerque Distribuidora. Albuquerque Distribuidora com a gente em mais uma Super Jornada Esportiva. O André, boa noite, conectado aqui em Caracará. Alô André, em Caracará, Sobral, Distrito Sobral está ligado. José Hélio Santos, ligado Júnior Brito. Boa noite Júnior, lá na rua, 7 de setembro, aqui na Alto Alegre. Ligados na transmissão para você de mais uma Jornada Esportiva. Algum detalhe, Vitor? Algum detalhe por aí, garoto? Nada, Paulo. O detalhe é que as equipes já estão prontas para começar o jogo, o árbitro já está apitando ali. Daqui a pouco a bola rola para esse jogão de bola, né? Como eu falei, jogo da amizade, mas como eu falava, vários jogadores, muitas gerações aqui na quadra hoje, né, Paulo? Vitor, se desce para conversar com o Tucamaia, né, cara? Esse cara que fez história no futebol de Jaibaras, faz parte também, foi campeão pelo 7 de setembro no ano de 1987 ou foi 88. Dimas Frota, vamos compartilhar e curtir a nossa página. É isso aí, vamos compartilhar, a galera de casa, você que está acompanhando aí pelo seu smartphone, vamos compartilhar aí para que a gente possa chegar aí na audiência total hoje. Paulo, deixa eu só passar a foto que a gente vai até lá fazer entrevista com o Tucamaia, tá bom? Beleza, beleza, os meninos aí na foto oficial, o jogo legal para você. Dimas, clima bom aqui, o vento, o amigo Luciano marcando presença aqui, perto da nossa cabine. Abraço, Dimas, vamos lá, algum detalhe aí, Dimas? Paulo, o clima está bom agora à noite, né, porque durante o dia foi muito calor, bateu 36 graus, sensação térmica de quase 40, então estava muito quente hoje o Jaibaras, né. Para os telespectadores que estão assistindo, que entraram agora, que não sabem onde fica o Jaibaras, algumas pessoas são de fora, de outro estado. O Jaibaras fica, é um distrito de Sobral, município, no estado do Ceará, tá, para quem não sabe onde é, é alguém que mora fora, a gente compartilha várias páginas, principalmente fora do estado do Ceará. Então, é, o clima aqui é bastante seco, né, é a Caatinga chamada, né, vai ser um grande jogo, Paulo, a parte, como eu já falei na minha primeira entrada, e tem tudo para, para dar tudo certo, o jogo descontraído, não tem previsão de chuva, vai ser um jogo bacana e legal, Paulo. Legal, o detalhe, Vitor. Pronto, estamos aqui já com Tucamaia, Tucamaia, é jogo dos amigos, é marcando geração, o que você tem a falar aí para os nossos internatos, você que foi um grande atleta do futebol amador, o que você tem a dizer para os nossos internatos que nos acompanham com a equipe Bola na Rede? Pronto, rapaz, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, só nós estamos com saúde e na paz, que a saúde é muito importante isso na vida de um ser humano, é um jogo festa, eu gostaria de agradecer a toda a imprensa, todos os internatos que estão ligados conosco, vai ser um jogo, com certeza vai ser um jogo brilhante, e eu só tenho mais é que agradecer vocês, da imprensa, que vai ser um jogo festa, e nós só tenho mais é que agradecer todas as pessoas que se encontram aqui presentes, e muito obrigado a todos. Beleza, a bola já está rolando, Paulo, é com você. Legal, a bola está rolando, já início de partida, abraçar os internautas, a Vânia Fernandes, o Junielso Barbosa, em Sobral, lá em Marrecas, ligado em Marrecas, Sobral, o Adriano Amaro em Massapê, também está ligado, a bola está rolando ali no setor de defesa da equipe do Amigos do Juné com o Amídio, tranquilizou ali o toque, voltou para o Kelson, Kelson vai pensando bem ali para o toque de bola, voltou para o Júnior, Júnior tocou aqui para o Amídio novamente, o Tonjé foi para cima, o último toque, arremesso de bola para a equipe do time amarelo do Amigos do Juneco, o Júnior é o camisa 4, né, o Juninho é o goleiro, camisa 12, o Júnior é o camisa 4, confirmando, o Tonjé também está por ali, chegando com a camisa 8, está de reserva. A bola vai tocando aqui para a Kelson, Kelson pode chutar, bateu, o primeiro chute bem, o goleirão soca, jogou aqui para a linha de fundo, o Júnior, camisa 4, já vai para o arremesso, aqui pelo setor da direita, primeira chegada, boa defesa. O Júnior vai na cobrança, o Suzuki recebeu aqui a bola, o passe, novamente a bola sobrou para o Marcos ali, tocou o passe errado, voltou novamente para a equipe do Amigos do Juneco, camisa 11, é o atleta Kelson, camisa 11, voltou para o Suzuki, Suzuki vai com a camisa de número 9, voltou para o Júnior, Tonjé vai para cima, a bola vai chegando ali pertinho também do Paulo Vitor, que vai, aliás, o João Vitor, vai para cima ali, dá marcação, controla bem no toque de bola, a equipe do Amigos do Juneco, que está de fardamento amarelo, o fardamento preto com amarelo é o Amigos do Marco. Paulo César em São Paulo, obrigado Paulo César, a Vânia em Fortaleza, o Denilson Uro Buretama, audiência total em Zona Norte do Estado do Ceará, Daniel Lima, boa noite Paulo, boa transmissão, um abraço Daniel, a bola vai rolando, o Amídio trocou, voltou a bola, o Tonjé vai para cima, retorno de bola aqui para a equipe do Amigos do Juneco com o Amídio, controlou bem o passe para cima, o passe errado ali, voltou novamente para trás, o atleta Tavi, foi para cima ali, do jogador que é o atleta Suzuki, voltou de novo para o Júnior, para o marcar, chutou, explodiu ali em cima do João Vitor, sobrou novamente, o Kels controlou, errou o passe, algum detalhe Vitor aí por baixo? Jogo agitado, Paulo, início de jogo, jogo já agitado, a equipe do time do Juneco trabalha bem a bola, enquanto a equipe do Marcos só espera, vai ser um grande jogo no decorrer dos minutos aí. Olha o do Enger, bate e o chutou, explodiu ali em cima do Júnior, a bola vai para remesso, a favor da equipe Amigos do Marcos, para você que está chegando agora, jogo festa aqui no Jaibaras, o jogo Amigos do Marcos, que está de fardamento preto, com a numeração amarelo, e o Amigos do Juneco, esse time que está todo de amarelo, é, à esquerda da nossa cabine de transmissão, o Henrique Santos em Forquilha, é mídia, é fera, olha o chute, o desvio do goleiro Juninho, a bola sai aqui para remesso, pela lateral, o Henrique Soares em Forquilha, Denilson em Urubretama, audiência total em toda a Zona Norte, olha a bola sobrou ali com o jogador Davi, chutou, bateu, passa à direita do goleirão Juninho, detalhe Vitor? Paulo, só o detalhe que o jogo é 30-30, viu, sai dos padrões da regra do futsal, então é 30 minutos no primeiro tempo e 30 no segundo. O Leandro Duarte, Leandro Duarte em Baracho, região do Jordão, também ligado, olha a brincadeira ali, do jogador que é o camisa, 11 Kels, pode marcar o primeiro, bater o chatou, guardou, gol! A equipe Amigos do Juneco, o atleta Kelson, na saídinha, o goleirão soca, só olhou, a bola veio para o fundo do Barabante, o primeiro gol da noite, agora no placar, Amigos do Marcos tem zero, Amigos do Juneco 1, a informação em nome do ponto de sorvete, Lanchonete Verdão, detalhe do gol, Vitor? Detalhe do gol, a jogada bem trabalhada, o Kels só cobriu o goleiro soquinho ali e fez abrir o placar aqui do jogo para os amigos do Juneco. Beleza, abraça o Marcelo Marques, Gabriel, se eu não me engano o Marcelo é de Cariré, né, o Marcelo Marques de Cariré, também está ligado, a Zona Norte em peso conosco aqui em mais uma sub-transmissão para você do futsal, é o futebol na bola pesada, girando com esporte aqui no futebol amador, no Jaibaras. Primeiros cinco minutos de bola rolando, Dimas, algum detalhe aí, como você viu aí esse primeiro gol? Paulo, o detalhe é que o jogador Kels saiu na cara do goleiro e não teve trabalho nenhum, só uma cavadinha. Olha, o toca para ele marcar mais um, o Suzuki limpou, perdeu a chance, não chegou ninguém e perdeu a chance de marcar o segundo gol. O time parece que está meio perdido aí, o time de preto, né, Dimas? Paulo, é a questão do entrosamento, né, não tem costume de jogar junto, então, essa hora pesa a questão do entrosamento. Legal, olha, a bola saiu a bola ali para o João Vítor, o João Vítor chegou, cortou o Kels, que é muito rápido ali no setor de meia-quadra, botou para o Emílio, o Emílio tocou aqui para o Júnior, Júnior vai lá tentando aqui o toque de bola, abraçar o Ricardo Saraiva lá em Brasília também, está ligado, abraça, Ricardo. Olha, o Júnior chegou para ele marcar, soca bem na defesa, o goleirão soca. Boa chegada, hein, garoto? É, a bola ali, chegou ali para o Davi, Davi vem controlando, a bola sobrou para o Tonjeri, Tonjeri pensou para tocar, não apareceu ninguém, o João Vítor tocou para o Marcos Farro de Pivô ali para cima do Emílio, pode marcar, chegou ali junto à defensiva, o Davi pode tentar marcar, tocou para o João Vítor, pensou, pode chutar, limpou, pode marcar, chegou o Emílio na proteção, limpou, perdeu, Kelson tentou, novamente voltou ali para o jogador, que é o João Vítor, a bola resvalou, algum detalhe, Vítor, algum detalhe por aí, garoto? Detalhe é que agora o time do Marcos se encontrou no jogo, né, atacando mais a equipe do Juneco, é um jogão até agora, viu, Paulo? Legal, legal, 1x0 vai vencendo a equipe Amigos do Juneco, gol do Kelson, 7 minutos, decorrido pelo nosso cronômetro, 7 minutos jogados da primeira etapa, é o futsal, o futebol da bola pesado, Pedro Maço, Pedro Maço está ligado lá em Poeirinha, olha para o Maracau Júnior, limpou, bateu o goleirão, soca, foi na defesa, sobrou para o Tonjeri, para um contra-ataque perigoso, aqui a falta, falta do Júnior ali para cima do Tonjeri, o detalhe, Vítor? O detalhe que o Tonjeri já ia pronto para chutar, o Júnior chegou nas costas empurrando, uma falta bem marcada. A falta ali, o árbitro em cima do lance, o Antônio Gouveia Rodrigues, em Brotas, Miraíma, estamos ligados, alô Antônio, um abraço aí para os amigos de Brotas, Miraíma, pessoal de São Paulo, o Toninho está em São Paulo, estamos com 57 internautas plugados aí, em toda a região norte, em todo o Brasil, meu amigo Toninho está em São Paulo assistindo a partida de Camarote tomando aquele copinho de leite, está, está, está ao vivo. O Antônio Carlos em Brotas, distrito de Miraíma, está ligado aqui com a transmissão direta, Jaibara, Sobral, Ceará, o futebol da bola pesada, é o futsal chegando dentro do seu celular, do seu smartphone, do seu tablet, olha ali o Tavi, limpou, chutou, bateu, explodiu, a linha defensiva do jogador júnior, Vitor. Paulo, jogo corrido, viu, e também deixa, olha o vacilo, Paulo. Gol! Gol contra, me parece um gol contra ali, um detalhe aí, Vitor, quem foi que atrasou a bola aqui, foi muito rápido, que eu nem vi. Foi no lateral, né, no lateral recuaram a bola, e o árbitro deu gol. Deu gol, soca, soquei que o soca quer sair da trave, hein, rapaz. Foi pra receber, vacilou. Foi mais rápido que o Câmara, não sei nem se o Câmara conseguiu pegar o gol aí, viu. Abraçar o Bené Gomes, hein, Sobral, diretor da Web Rádio Jaibaras FM, em breve também conosco aqui a Jaibaras FM, em breve aqui com o projeto CCCJ. Olha, a bola vai entrar, quase, quase o terceiro gol. Júnior, chegou com tudo, o soca foi pra defesa. Segue 2x0, 2x0, jogados, nove minutos passado da primeira etapa. Daqui a pouquinho o Dimas vem pra falar desse tempo de jogo. E a falta, o Joleno Gonçalves está na Praia da Baleia Itapipoca. Olha aí a nossa audiência chegando na região litorânea, na região do litoral, hein. Paulo, Paulo entrou o Pompom no lugar do Marcos, viu, o Pompom está na área. E o Marcos me parece que cansou, né, garoto? Vamos lá, a bola sobrou aqui pra Suzuki. Pensou pra quem tocar, não tem a opção, o Pompom foi pra cima, tentou tomar a bola do Suzuki, sobrou pro Júnior. É médio, vem no controle, quem está ligado com a gente é o José Ferreira. Lateral em campo, é. O pessoal aí está plugado, mandando as mensagens. E a gente está aqui conectando e conectado com a galera, com os internautas que estão em toda a região norte, em todo o Brasil, ligados, acompanhando esse jogo festa nos Rebaras. Amigos do Marcos, o time à sua direita todo de preto e o amigo do Juneco todo de amarelo. E entrou também aqui o atleta. O Juneco mudou o time todo, viu? Mudou o time todozinho, né, rapaz? Eita, agora aqui, provavelmente a gente vai tentar aqui passar todos os jogadores. Entrou também o Antônio Neto, né, o Antônio Neto com a camisa de número 8 na equipe. Antônio Neto com a número 8, o Dedé com a 13, o Maciel com a número 6 e o outro é o Berg com a 3. O Berg que é goleiro hoje está jogando, né, jogo festa, vale tudo, né? Vai o Pompom na cobrança, pode baixar o primeiro gol, pode marcar, pode balançar a rede. O Pompom vai na tentativa, sobrou, mal a tentativa ali do jogador que é o Davi. Tentativa ruim ali para o chute. A bola sobrou aqui para o Dedé, pode marcar mais um Antônio Neto, bateu, soca na defesa. Sobrou ali para o Tonjerry. Tonjerry vem controlando aqui, sem opção de toque. Está sem saída o time de Farnamento Preto, que é o Amigos do Marcos, que já foi para o banco. O Patuta, camisa 14, entrou no jogo. O Patuta que já está negociado, hein? O Patuta que era atleta do Guarani de Sobral. Olha o Tonjerry, pode marcar. E agora está na equipe do União do Mato Grosso. Já está confirmado. Quinta-feira o Patuta estará viajando para o Mato Grosso. E irá defender a equipe do União. Daqui a pouquinho o Vitor traz mais detalhes. O Marciano Fernandes está ligado. José Ferreira, lateral. O pessoal aí está ligado com a nossa transmissão. Bola na rede. Equipe Facebook. No oferecimento do ponto de sorvete, o melhor sorvete de Jaivaras. Também em nome da Lanchonete Verdão. Melhor suco, melhor lance. Também aqui na Rua do Comércio, abraçar o Pereira e toda a equipe. Olha a bola chegando o Patuta para o Maracá. Chegou ali bem o Berg. O goleirão Juninho saiu jogando. O Davi veio para cima. Sobrou para o Tom Gerra. A bola vai para o Patuta. Chutou. O Davi explodiu ali em cima do camisa 3. Que é o Berg. Arremesso de bola ali. Linha de fundo para a equipe do Amigos do Marcos. Lembrar que após a festa, toda a comitiva dos jogadores e da imprensa estarão aí marcando presença. Acho que é no Tucunaraia Clube. Vai ter muito peixe assado, cerveja e muita coisa boa. A gente vai estar tudo por lá. Olha aí chegando aqui a equipe do Amigos do Marcos. Chegando, cortou ali. Vai na bola o Berg. Camisa de número 3. Tocou para o Antônio Neto. Pode marcar mais um. Tocou ali que é o time do Amigos do Junerco. Chegou ali o jogador Davi. Controlou bem a bola. Voltou para o Patuta. Toque de bola aqui no setor de defesa. Vem controlando bem aqui o Davi. Tentando partir para cima da defesa da equipe do Amigos do Junerco. Está vencendo o jogo pelo placar de 2 a 0. São decorridos aí no total de 13 minutos jogados dessa primeira etapa. Detalhe, Dimas. Detalhe do jogo. Paulo, detalhe que a equipe do Amigos do Junerco trabalha melhor a bola pelo entrosamento. Já é um time que praticamente joga junto. A equipe do Borussia e Jair Baras. E a equipe do Marcos é questão de trozamento. Fica mais observando o jogo. E só para lembrar, vamos pedir aos telespectadores. No momento, 50 telespectadores para compartilhar em cada página que puder. Curtir. Para que a gente possa ter um alcance maior de pessoas assistindo esse grande jogo, Paulo. Legal. Abraçar aí o Marciano Fernandes. Está ligado. Sandra Vando. Boa noite. Ligada em Sobral. José Ferreira. Abraçar aí os internautas. Pessoal de Miraíma. Alô, Antônio Geovã. Está ligado lá na Miraíma. Lá em Brotas, Miraíma. O Inter Serrano do Baracho. Pessoal do Internacional do Baracho. Ivanildo. Também está ligado. Boa noite. Ligado. Pessoal, todos acompanhando na cidade de Sobral. Mais uma super transmissão. Futsal. Em destaque para você, equipe. Bola na rede. De Jaibara, Sobral, Ceará. São jogados 14 minutos. Olha o Davi. Chegou bem ali. O atleta, camisa. Daqui a pouco a gente confirma aí, Vitor. Maciel. Maciel, camisa em 6. A bola sobrou ali para o goleiro Soca, que já está aqui fora do gol. A bola sobrou para o Patuta aqui pela esquerda. Voltando. Tem um Pompom ali pela direita. Sobrou para o Tom Gerri. Toca bem aqui, toca bem aqui. Toca de bola a equipe do Amigos do Marcos aqui. Jogou para o Pompom, Pompom. Voltou novamente para o Tom Gerri. Vai controlando sem a opção de passes. Não chega, não passa, não consegue chegar no setor defensivo da equipe do time amarelo. Vai o Davi, tentou. Ali o Antônio Neto chegou duro. Mudou todos os atletas da equipe do Amigos do Juneco. John. Johnny, está ligado? Boa noite. Zidane Costa lá em Brasília. Está ligado com a nossa transmissão. Olha a chance. Soca foi bem na recuperação. Detalhe, Vitor. Algum detalhe por aí, garoto? Paulo, o detalhe é que apesar de ser um jogo dos amigos, o árbitro está tendo muito trabalho. Viu também o internato Zidane. O seu pai está aqui, né? O criança está aqui participando do jogo também. Daqui a pouquinho vai entrar, hein? Isso, Paulo. E então, apesar de ser um jogo dos amigos, o árbitro está tendo muita dificuldade aqui, né? Por conta que o jogo está pegado, viu, Paulo? Está pegado, está pegado. O goleirão Juninho vai saindo ali. Tocou para o Dedé. Dedé controlou. Tem a opção aqui novamente. Passa errado. Retorno de bola aqui para a equipe do Amigos do Marcos. O Alton Gerri na cobrança. Está o 14 por ali. O Patuta, que está de malas prontas para o Mato Grosso. Olha a bola sobrou ali para o Pompom. Erreu. O Begg vai para cima. O Pompom controlou. Voltou aqui para o Patuta. Pode marcar. Correu bem ali. O atleta chegou ali, Dedé, cruzou. Bem, o Soca na defesa. Vai girando a bola no meio da quadra. Sobrou para o Berg. Pode marcar. Chutou. Tocou. Olha para marcar. Cima do goleirão Soca. Quase o terceiro gol aqui do Amigos do Juneco. E o jogo, Dimas? Paulo, o jogo, como o Vitor falou, está bom, né? Agora está mais movimentado. O jogo está mais dinâmico. Ninguém vai para cima à toa. Todos tocando a bola. E melhorou, Paulo, bastante, porque só a equipe do Juneco estava jogando. A equipe do Marco estava só praticamente observando. E tem tudo para continuar o grande jogo, Paulo. Tiziane, Tizzi, está ligado. Felipe Alves. Boa noite, Felipe. Obrigado pelo carinho da audiência. Você está ligado na página Facebook, Bola na Rede, seu canal de interatividade, seu canal que leva o esporte do futebol amador de Jaibaras, de futebol de campo e futsal. Hoje é jogo de bola pesada. Jogo festa. Amigos do Marco e Amigos do Juneco. 2 a 0 vai vencendo o time amarelo. Amigos do Juneco está vencendo o jogo até o presente momento. São 17 minutos jogados da primeira etapa. Abraçar os internautas que acompanham a gente também na quadra. Tem gente no celular assistindo o jogo também na quadra. Abraçar os amigos de Poeirinhas de Aprazível. Em breve estaremos no Aprazível, gente. Vai ter jogo sub-12. A gente está aguardando somente a confirmação do pessoal do Aprazível. Vai ter torneio no Aprazível. E a gente também está quase fechando mais uma jornada esportiva para o seu escrete de ouro do rádio. Sinildo. Boa noite, Paulo. Um abraço. Boa noite, Sinildo. Em Sobral está ligado com a nossa transmissão. A bola sobrando ali para o Davi. Davi vem controlando. Chutou. Bateu. Passa à esquerda do goleirão Juninho. E aí? Detalhe do lance, Vitor. Detalhe que o Davi bate bem. Agora arriscou o chute ali de fora. Quase o gol, viu? E entrou o Riquelme no time do Marcos. Legal. A bola vai sobrando para o time amarelo. Chegou bem o Davi na recuperação. O Berg vai para cima. Pode marcar. Marcou falta. O árbitro marcou falta. O detalhe do lance, Vitor. Detalhe que o atleta Berg puxou ali para ali no fundo. O Davi puxou e o árbitro marcou uma falta bem marcada. Paulo, outro detalhe aqui é que eu estava até comentando com o Dimas que aqui é só escutar um barulho de bola que a galera lota a quadra, viu, Paulo? A quadra bastante movimentada nesse jogão de bola que está acontecendo na noite de hoje. Legal. São quatro faltas para a equipe do Juneco. Um para a equipe do Marcos. O Alverne bateu ali e desviou. É retorno de bola para a equipe, amigos do Juneco, aqui pelo setor da direita. A galera está esperando o Tucamaia entrar em quadra, hein? Com certeza a galera vai vibrar com a entrada do Tucamaia. 50 anos, mais de 50 anos, né, Tucamaia? Quase 60, rapaz. O Ivanito, meu amigo, quero parabenizar a transmissão aqui. Uruoca, abraço aos amigos de Uruoca. Uruoca, amadores, abraço também. Plugados com a nossa transmissão. Olha o contra-ataque chegando. Pode marcar o Maciel. Pode marcar, chutou. Soca com o pé direito. Salva. Desce no contra-ataque. Amigos, olha, a bola voltou aqui novamente. Riquelme bateu o Juninho. O goleirão bem na defesa. A bola sobrou ali para o Riquelme. Pé direito. A bola foi lá para o goleirão Juninho, tranquilo, para a defesa. Vai o Alverne, fez a proteção. Sobrou para o Dedé. Dedé tocou bem aqui. Para o Berg, pode marcar. Sobrou sozinho. Chutou. Bateu. É rede. Gol. É o terceiro gol da noite. É o gol do Maciel. A bola cruzada. Sobrou para ele. De pé direito, a bola foi para o fundo da Cidadela, para o fundo da rede. O placar está lá. Três para amigos do Juneco. Zero para amigos do Marco. Detalhe do gol, Vitor. Detalhe que o Berg bateu cruzado e o Maciel só teve trabalho de empurrar para o fundo do gol. E saiu o Berg. Entrou o Cleuson e entrou também o Regio com a número 19. Olha, pode chegar para ele marcar. O Bobão chegou para ele marcar. Bola sobrou para o Patrona. Explade em cima do Cleuson. Camisa 16. O garotão salvou em cima da linha. O Elton manda um alô aqui para a galera do bairro Sumaré. O Elton Souza Mendes. Abraço. Galera do bairro Sumaré, Sobral, ligados com a transmissão. Luiz Pereira. Luiz Pereira ligado. Aqui é o Ciane Mesquita lá no setor três. Galera de Uruoca também ligados com a programação ao vivo. Paulo. Opa. Detalhe do gol também é que é o famoso gol faz e me abraça. Ele chutou cruzado e o jogador Maciel foi só conferir. Legal. Só a gente fazendo a correção. A Kelsiane, internauta, é esposa do nosso produtor e câmera, Douglas Silva. Eu confundi com a Kelsiane lá do setor três. Deve também o pessoal do setor três estar ligado aqui com a nossa transmissão. A bola vai sobrando ali com o Emílio que entrou na quadra agora. Olha o Cleuson quase perdeu a chance ali do toque errado. Voltou, se recuperou. Procurando ali para quem tocar. A bola sobrou. Entrou também o Reginho. Olha para o Reginho de Brasília. Chegou agora no voo sete cinco dois, viu? Reginho chegou agora pouco de Brasília. Olha a bola sobrando. Chuninho. Chegou bem no corte ali para o Valtinho que chegou junto. Olha a bola sobrando. Macou falta. Olha o jogo pegado agora aí, hein, Vitor? Está faiscando fogo aí, meu filho. O jogo pegado. O Valtinho chegou mais duro ali. Parece que o atleta Maciel não gostou. Mas é jogo da amizade. Não pode ter briga, viu, Paulo? É. Ai, pronto. É um negócio que não pode ter, viu? Olha o meu amigo Reginho. Pode marcar. Chegou. Vai chegar na bola. Falta em cima do Reginho. A jogada por trás. Algum detalhe, Dima? Paulo, é porque o jogador Valtinho antigamente jogava no Borussa e hoje ele joga no Guaranzinho. Então acho que deve ter alguma queixa, né? Algo do Chico. Será? Rapaz, o Reginho chegou agora no voo 752 de Brasília. Baixou o avião agora em Fortaleza. Veio de táxi. Chegou e nem jantou ainda, né? E aí sofreu uma falta por trás. A galera foi ao delírio. Paulo. Opa. Só um detalhe, a produção passou a ver que já é a quinta falta do jogo, viu? Quinta falta agora para o time do Juneco. Quase. Olha, Antônio Júnior. Boa noite no Buquerão, distrito de Buquerão, Sobral. Ligados, ligado com a nossa transmissão. A bola ali na linha de fundo. Voltou para o Emílio. Vai tentar na proteção. O chute saiu aqui para o Cleuson. Cleuson vai, camisa 15 para cima. Deu falta. Deu falta em cima do Cleuson. O árbitro. Me parece que o árbitro também está acima do peso. Esse árbitro aí, viu? É o Etinho. Detalhe aí, a sexta falta, Vitor. Detalhe, a sexta falta. Com certeza ele não vai marcar tiro livre porque não tem ninguém também ajudando ele, né? Mas com certeza, Paulo, o árbitro está um pouquinho acima do peso, viu? Beleza, está sim. Olha a bola sobrando ali com o jogador que é o Maciel. Voltou para o Cleuson. Partiu para cima, limpou. Vai para cima do Valtinho. Limpou ali sem a proteção do outro atleta que chegou para o toque. Voltou para o Emílio. A bola vai voltando para o Cleuson. O Valtinho foi para cima, deu uma cutucada ali por trás. A bola sobrou para o Davi. Tocou para o Pompom. Limpou, pode marcar. Bateu é rede. Gol! Patuta! Bola chegou. Redondia no toque de bola. Bem, a bola está na rede. Mudou o placar agora. Amigos do Junego tem três. Amigos do Marcos. Um gol do Patuta. Detalhe do gol, garoto. Detalhe do gol. O Patuta recebeu e com qualidade. Porra para o fundo o gol. Detalhe também que o Patuta, né? Também pode ser a despedida aqui do jogo dos amigos. A despedida do Patuta também aqui da região, né Paulo? Com certeza de malas prontas. Dimas, detalhe. Detalhe, Paulo. A infiltração do Patuta, né? Você vê quando o jogador pensa a jogada. Ele viu que a bola poderia chegar nele. Simplesmente parou. A bola rodou e chegou nos pés dele. Ele deu aquele toque de qualidade, como você bem frisou. E frisou, Paulo. São oito faltas no total. Vai descendo aqui. Pode marcar mais um. A bola limpou. Bateu. É rede. Gol! Do amigo dos Marcos. Ele, Davi, no toque de bola novamente no contra-ataque. Rápido, Patuta. Limpou, puxou para o Davi. No fundo da rede tem placar mudando. Agora amigos do Juneco tem três. Amigos do Marcos tem dois. Detalhe, Vitor Lima. Detalhe do gol. Agora o Patuta, né? Só fez empurrar para o Davi jogar a bola no fundo do gol. Mudando o placar. O jogo agora vai pegar fogo, viu, Paulo? Rapaz, quando o Regime toca na bola, rapaz. A galera vai no delírio. A bola sobrou para o Cleuson. Vai aqui dominando. Puxou aqui a bola retornando para o atleta que é o Emede. Emede voltou para o Suzuki, o Artemio e o Pinturas assistindo. Alô, Artemio e na Serra. O pessoal do Sítio Tanques. A gente vai estar domingo assistindo a final. lá na região de São Francisco. A bola voltou para o Reginho. Tocou novamente. Vai lá para cima o Cleuson. Pode marcar a Regis. Placa em cima do Valtinho. Contra-ataque. Pode empatar a partida do Davi. Chutou. Passa pelo Patuta. Chance do empate. Vai na bola, Vitor. Na bola que ali no lance anterior o goleiro deu um carrinho que acertou o atleta Cleuson. O árbitro já não marcou porque não quis, viu, Paulo? O internauta está aqui pedindo para colocar o Tuca Maia. Já pediram aqui. Não sei se a comissão técnica do time do Marcos vai mudar. Daqui a pouquinho, 3x2 o jogo já começou a mudar a cara. Já mudou aí o ritmo. Patuta vai para onde, Paulo? Vai para o União do Mato Grosso. Patuta está de malas prontas para ir para o Mato Grosso. Já fechou o contrato com a equipe do União. Vai disputar o campeonato matogrossense. A bola sobrou para o Davi. Davi vai controlando aqui pelo setor de defesa da equipe Amigos do Marcos. Patuta controlou bem aqui. Voltou para o Popô. Pode marcar. Bateu. É rede. Gol! Voltinho, camisa 4. Tem bola na rede, tem placar mudando. Tudo igual. É o terceiro gol do Amigos do Marcos, que tem 3. Amigos do Juneco também, 3. Gol de barriga, vale, Vitor? Gol de barriga, vale, né? Como aqui a produção falou, relembrou o Renato Gaúcho, viu? O Valtinho só teve o trabalho de empurrar a bola aí para o fundo da rede. E entrou o Queiroz também agora no Amigos do Marcos. Daqui a pouquinho tem Tuca Maia. Dimas e o jogo movimentado. Paulo, jogo movimentado, né? A equipe do Marcos conseguiu empatar devido a um pouco de entrosamento entre o atleta Patuta e o número 8, Davi. E também tem o Valtinho, que já é acostumado a jogar a quadra. Então, isso fez com que os três conseguissem jogar melhor, Paulo. Legal, o Artemio Pintura já confirmando aqui a final. Vai ser no City Tanks, campo dos 11 brasileiros. A final da Copa Zé Maria Félix. Daqui a pouco tem o Criança, viu? No jogo. É, e o filho dele, né? O filho do Criança. O Zidane está nos acompanhando. O Zidane está acompanhando o jogo lá em Brasília. Toda a região norte e várias capitais do Brasil acompanhando o futebol amador, o futsal amador da região aqui de Sobral. Estamos em Jaibara, Sobral, Ceará, para todo o Brasil. Equipe Bola na Rede, canal, Facebook. Compartilhe aí. Você que está assistindo, compartilhe a nossa transmissão. Olha a bola passa à direita do goleirão Juninho. É a grande final. A grande final vai ser domingo. Olha, a gente manda um alô especial para os internautas lá de Apraziva. Em breve estaremos também realizando cobertura lá no Aprazível. Lá é futsal feminino. Também tem Copa de Futebol de Campo rolando por lá. Abraçar meu amigo Lion. O Hernande Silva está ligado. O Eduardo Batista também está ligado. Está assistindo aqui a transmissão do jogo pelo nosso canal Facebook. Eri Vando Souza. Cleide Maparente. Braço boa noite a todos os internautas. O Criança, camisa 19, entrou na equipe. Amigos do Marcos. Criança, camisa 19. A velocidade está ligado. É em Brasília assistindo aqui a transmissão. Olha o Criança, pode marcar. Chutou, bateu. É rede. Gol! Da virada. Criança. O chutaço, hein? Saiu um canudo. Foi no canto do goleirão Juninho. Tem vira, vira, tem placar mudando. Agora, amigos do Juneco, tem três. Amigos do Marcos, tem quatro. Detalhe do gol, Vitor Canudo. Detalhe do gol, um chutaço do Criança, né? E ousou na comemoração, hein, Paulo? Um homem aqui abusado. Um homem abusado, viu? O veinho abusado. Beleza. Olha, a bola sobrou aqui para a lateral com o jogador que é o Patuta. Sobrou para o Davi, Davi para o Queirais. Queirais pensou para tocar aqui no meio da quadra. Sobrou o Criança. O Soca foi lá para segurar bem o balão de couro. Chutou a bola, sobrou para o Emílio. Controlou a bola aqui. Tem a opção ali do Júnior. Entrou, chutou. Passou à direita. Boa chegada, Dimas. Vira, vira. Vira, vira, Paulo. E estava todo aberto, né? Ele parou, pensou e chutou forte no canto direito do goleiro Juninho. E foi um golaço, Paulo. Legal. Estamos de volta com a transmissão para você em tempo real para todo o Brasil. A bola sobrou para o Júnior. O Queirais chegou corretando o retorno de bola para a equipe do Amigos do Marcos, que virou a partida. Estava perdendo de 3 a 0. O técnico mudou tudo e o time virou a partida. 4 a 3, agora o placar. Para você que está antenado aí. Olha, chegando para ele marcar mais um criança. Passou à direita. Passou à direita. Ariolindo Silva está ligado em Brasília. Os internautas acompanhando a nossa transmissão para todo o Brasil. É a equipe bola na rede no oferecimento do ponto de sorvete. O melhor sorvete de Jaibaras. Abraçar o Paulo Ricardo e a Meire. Lanchonete Verdão. Melhor suco, melhor salgado. Lá você vai saborear o hambúrgui e o prato da casa. É o X Verdão. É o Verdão. Olha, o Juninho chegou cortando bem. Também em nome de Fernando Desain. Moreira Esportes em Tapajé. Nosso amigo Mirtão Chimendes está ligado lá em Groaíras. Alô, Mirtão Chimendes está ligado aqui na transmissão. Equipe bola na rede. Jaibaras, Sobral, Ceará para todo o Brasil. Você ligados aqui no jogo festa. Amigos do Marcos versus Amigos do Juné. Com o placar vai 4 para a equipe do Amigo do Marcos. 3 para a equipe Amigos do Juné. Com a bola está rolando aqui no setor de quadra para o Davi. Pensou, controlou bem aqui. O Emílio foi para cima. Ganhou o arremesso lateral a favor da equipe do time amarelo. Lembrar que após o jogo vai ter aquele tradicional comes e bebes. Não, o jogo festa. Olha o chutaço do Amigo, explodiu na trave. Foi bem o Juninho aqui, controlou, pensou. Pensou aqui, chamou o atleta Suzuki para o toque. Limpou, foi para cima o criança. A bola sobrou ali para o Amigo. Pensou aqui. Pode tocar aqui pela direita. O Juninho recebeu. Tem a opção lá do Suzuki, aberto pela direita. Chutou, a bola saiu à esquerda do goleirão. Soca. E é fim de primeira etapa. Fim de primeira etapa. Vamos lá. Vamos lá para o centro da quadra para a gente conferir. Legal. A gente entrevista com os atletas, com as duas equipes. A gente vai lá conversar com os amigos do Marcos e também a equipe Amigos. Do Juneco, placar 4x3. Deram um nó aí, rapaz. A gente vai tentar conversar com os meninos. A gente vai conversar com os meninos aqui. Meu amigo Marquinhos está presente aqui. O Patuta também. Criança, vem cá, criança. Vem cá, vem cá. Chega aqui. Criança está marcando presença. Marcou um golaço. Jogo festa, jogo de amigos. A gente está ao vivo, olhando para a câmera ali. O Zidane está acompanhando o jogo lá em Brasília. Boa noite. Boa noite. É um prazer imenso estar participando desse evento. E é assim, a gente está parado, mas dá para o gasto, né? Dá para o gasto, né? É. Beleza, beleza. A gente vai conversar agora com os meninos. Tuca Maia está por ali, mas a gente vai conversar com algum detalhe. Cadê o nosso repórter? Por onde está o nosso repórter? Vitor Lima. A gente está transmitindo o jogo. O jogo festa. Aqui com a galera. Para a gente conversar. Vitor, é com você, Vitor. O Reginho está por aí. Estou aqui com o Reginho, diretamente de Brasília. Você que falou que ele pegou o voo, né? Chegou aqui para o jogo. Já está aqui na quadra. Reginho. Vamos aqui. Reginho, o que você tem a dizer aí para os internados que nos acompanham nesse momento? Você entrou na partida, sofreu uma falta. O jogo da amizade. Fala aqui para a bola na rede. Para agradecer a todos aí, né? Você e o Paulo Guiá. E pela amizade que a gente tem aqui, né? A gente vem convivendo muito aqui. Amizade da gente que a gente tem aqui. Os pessoal são todos humildes. E é um prazer estar jogando aqui no time dos amigos aqui. O Juneco. Meu amigo Marquinho. E lá em Brasília é de jeito também, né? A gente sempre respeitamos os amigos. E a amizade que a gente tem aqui é essa aí. Obrigado. Rapaz, a galera disse que não foi foto. Foi foto ou não foi? Rapaz, foi foto. O rapaz foi foto para a gente estar no gol, né? Paulo. Legal. O Marquinhos também está aqui. Os dois meninos de Brasília aqui. A galera falou que o Reginho chegou num voo agora. Chegou de última hora. Mas o jogo está bom, né, Marco? Boa noite. Boa noite, Paulo Guiá. Boa noite, equipe bola na rede. Grande satisfação a brincadeira dessa que a gente está fazendo. Reunindo todos os amigos para a gente. É muito gratificante. O placar não importa. Mas se nós ganharmos também é bom, né? Então, o Reginho chegou de última hora. Reforço a gente aí. Mas nós já preparamos bem o time. E a brincadeira está boa. Estamos ganhando de 4 a 3. E vamos partir para cima no segundo tempo. Aí nós fazemos mais gols no segundo tempo. Depois do jogo aí, como é que vai ser a programação? Aí depois do jogo tem uma programação boa aí. Tem uma carne assada, tem um balão de dois. Um refrigerantezinho, uma cervejazinha para a galera. E lá no Tucunaré, todo mundo convidado. Beleza, vamos começar com algum detalhe aí, Vitor. Atleta é mídia, mídia. É um jogo da amizade, mas um jogo bastante pegado. O que você tem avaliado esse primeiro tempo aí? Trinta minutos, corrido e de muita emoção. Boa noite, né? Boa noite a todos. Esse é nosso amigo Vitor, a equipe aí da Bola na Rede, né? Jaibaras, que cobre aí o esporte de Jaibaras. Cara, é um jogo festa, mas ninguém quer perder, né? Então, por isso que todo mundo está dando gás, está jogando com vontade, com raça. E o nosso time é um time competitivo, né? A gente vê isso tanto nos treinos quanto nas competições que a gente participa. E esse espírito de competitividade que faz com que a gente queira ganhar até nos jogos que são festa, né? Mas a gente espera que termine tudo bem, que o espírito de confraternização fale mais alto aí na partida. Aqui foi o atleta é mídia. Aqui vamos agora falar com o Paulo. Ô, 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 Juneco, 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 que mexida foi essa que o time está ganhando de 3x0? Rapaz, eu fui botar o carro-pipa aí e deu um erro aí, total. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vai começar o segundo tempo. Dimas, detalhe aí, Dimas. Paulo, o detalhe... O detalhe é que os dois times, né, como foram fundidos nas entrevistas, são de amigos, né? É um jogo de confraternização, de amizade, né? Esse é o espírito que a gente quer ver nos dias de hoje, apesar de, às vezes, ter muita violência, né? Em todos os meios, né? Principalmente na sociedade, a gente que mora no interior, pode acontecer. Mas, por amizade, faz com que as pessoas possam ter o espírito de amigos, né? Com a fraternização. E, como o professor Emílio bem falou, né? Eles treinam juntos, né? Já costumam estar juntos. E ninguém quer perder, Paulo. Porque amizade, amizade, jogo à parte, né? Vai, Paulo. Beleza, Dimas. Eu passo aqui pra cabine 1. O vento tá forte. A gente vai chegar aqui pra já assumir o comando, porque vai começar, já vai dar início o segundo tempo. Vai passar o Mairto, meu amigo Mairto Ximenez, rapaz. Lá de Groaíras, um homem aí do Cearense Asado da Gema, né, Vitor? Confirma aí. É, o Mírton Ximenez, goleiro de ouro, é Cearense Asado da Gema, viu? O Mírton Ximenez é uma grande página de Ceará, Cearense Asado da Gema. Paulo, só um destaque também, eu tava até falando pra você. O Regis falou que toda quinta-feira, quando começa o programa, ele e o Marco já sintonizam. Quando tem um intervalozinho ali no trabalho, no restaurante, né? Ele disse que se liga já no programa Bola na Rede. Ou seja, Bola na Rede subindo a nossa audiência em todas as regiões e até lá no Distrito Federal, viu, Paulo? Legal demais, hein? É o Cleidmar Parente. Excelente transmissão. Obrigadaço, Cleidmar. Um abraço. Compartilha aí, Cleidmar. Espalha pra galera, espalha pros internautas aí a nossa transmissão. E aí está com a audiência legal nessa noite de sexta-feira em clima de final de semana. Amigos do Marcos tem quatro, Amigos do Junex três é o placar. Nesse início de segundo tempo a bola vai rolar pra você. Beleza? O time à esquerda é Amigos do Marcos, à direita Amigos do Juneco. Amigos do Juneco de Farnamento Amarelo. A bola sobrou ali pro Davi, já início, primeira etapa, são 30 minutos nesse jogo festa. A galera, os internatos estão esperando a entrada do Tucamaia pra agitar o povão. A bola sobrou pro Kerso, o Kerso voltou pro Emílio, controlou bem a bola aqui no setor da defesa. Sobrou pro Marcos, fez ali o pivô, tomou a bola, não chega ninguém. A bola sobrou ali pro, novamente pro Emílio, o último toque, o Cícero. Camisa cinco, entrou na equipe Amigos do Marcos. Marcos, a bola sobrou pro Pompom, voltou pro Davi. Novamente Pompom controlou, o Davi pode chutar, o Emílio vem chegando. Juninho foi lá. Cortou ali pelo setor de defesa. Goleirão Juninho jogou pra lateral. A bola sobrou pro Davi, Davi jogou pro Cícero. O Cícero chutou, a bola desviou no Suzuki. E vento forte aqui na cabine. Remesso ali pelo setor da direita. O Juninho fez o corte, o placar 4x3. Vai vencendo o jogo, um minuto jogado do segundo tempo. O Soca chutou, foi lá o Juninho, soltou a bola. A bola sobrou pro Emílio. O Juninho foi lá, controlou bem. Kelso pensou. Olha o Palio Maracá, mais um. A bola vai entrando. Se foi pênalti ou se foi fora? Me parece que foi fora. Foi fora, Paulo. Foi fora. Marcou fora ali o árbitro Wellington. O Oriston Pereira, tá ligado. Nando Lima. Alô, Nando. Abraço, boa noite. Também está ligado. Maria Mendonça, também abraço. Aurelene, Auricélio, Cido Silva, José Ayrton, Clê de Mar. Pessoal ligados com a nossa transmissão ao vivo em tempo real pra todo o Brasil. Você que está ligado. Ótima noite, sexta-feira. Estamos ao vivo aqui direto de Jaibar, as quatro da Benedito Ferranda Ponte Dimas. Paulo, só um detalhe com relação à falta que o atleta Júnior, ele poderia ter pelo menos pulado pra evitar o contato pra não se machucar. Por ser um jogo festível, ele poderia ter se machucado mais grave, Paulo. Legal, o Suzuki na cobrança. Pode marcar o gol de empate. Limpou que as pateias explodiu ali pra cima do Davi. Em nome de Albuquerque, distribuidora, abraçou meu amigo Cícero. Em nome de Fernando Desain, o design oficial de Jaibaras. É Fernando Desain. Lanchonete, o Verdão, o melhor lanche. Ponto do sorvete. O melhor sorvete de Jaibaras. Abraçou o Oriston. Olha, a bola sobrou pro Suzuki. A bola saiu muito acima do gol da meta do goleirão Soca. Só que é o goleirão, camisa 28, os melhores goleiros de futsal aqui da região de Sobral. A bola sobrou ali pro Cícero. Tocou a bola pro Marcos. Sobrou, pode marcar. Chutou, Juninho defendeu. Sobrou, Pompom, pode marcar. Limpou, bateu, defendeu o goleirão Juninho. A bola voltou novamente ali. Quase o quinto gol da noite aqui pra equipe do Amigos do Marcos. A bola sobrou ali pro Juninho. Limpou, não passou pelo Marcos. Tocamanha tá ali só esperando o técnico ser chamado, né? A bola sobrou ali pro Kelson. Controlou bem. Voltou pro jogador que é o Juninho. Camisa 4. Sem opção aqui no meio da quadra. Voltou. Tomou o Davi. Sobrou. O Cícero bateu Juninho. Bem ou bem na defesa. Salvou o que era o quinto gol da noite pra equipe do Amigos do Marcos. A bola voltou. Sobrou pra Pompom. Voltou pro Soca. Saiu do gol. Tem a chance de limpar. Tocou errado. Novamente voltou pra ele ali. O Suzuka foi pra cima. Daqui a pouquinho o Patuto. Não, não. Vai mexer daqui a pouquinho a equipe de Farnamento Preto de Amigos do Marcos. São jogados 4 minutos desse segundo tempo de jogo aqui em Futsal. Jogo festa. Lembrar que daqui a pouquinho tem a participação do nosso comentarista Dimas Frota com avaliação dos primeiros minutos dessa segunda etapa. O Júnior limpou pra demarcar. Bateu. É rede. Gol do Emílio. Empatando a partida. Agora amigos do Juneko tem 4. Amigos do Marcos também 4. Outro detalhe do gol, Vitor. Detalhe do gol que na hora do gol o atleta Davi deu um carrinho ali e pegou no atleta Emílio que não. Gostou muito, viu Paulo? Saiu ali meio zangado, viu? É isso aí, Dimas. E o jogo? Paulo, o jogo tá mais dinâmico, né? A equipe do amigo do Juneko, aliás, chegou ao empate. Mas o detalhe maior é que no jogo mesmo de Futsal não existe carrinho, Paulo. O carrinho é abdicado. Olha o barbado marcado. Já chegou na hora, Gali, o atleta João Vitor cortando. Não foi o lance aí? Só pra completar, o carrinho no Futsal, ele foi abdicado. Se você der o carrinho, você vai receber um cartão amarelo na hora, sem nenhum medo de ser feliz, Paulo. É as regras do Futsal, né? Exato. As regras do Futsal. O Valdir Vasconcelos tá ligado. O Gleison Costa também tá ligado. Um abraço, Gleison. Gleison Costa. A bola vai aqui pro Emílio. Tentativa do chute. A bola bateu no João Vitor. É o... São jogados sete minutos desse segundo tempo de jogo de Futsal. O jogo festa. Abraçar o Reginho, que chegou de Brasília agora no voo. Cinco, sete, dois. De... Com escala em Fortaleza. Já está aqui no jogo de bola. Já jogou um pedacinho, já está no banco de reserva. A bola sobrou pro João Vitor. O João Vitor cruzou sem tentativa ali. O toque mal feito. Sobrou. Tuca Maia entra ou não entra? O internauta tá pedindo, tá perguntando. Daqui a pouquinho. A bola sobrou pro Kelson. O Kelson controlou, pensou, tocou, voltou pra trás aqui. Pro jogador, que é o atleta Suzuki. O toque foi mal feito. É arremesso ali pro João Vitor, na cobrança. Voltou para o Cícero. Tocou ali para o Davi, no setor da defesa. Voltou novamente pro João Vitor. Pensou, vem... É um jogo festa que ninguém... Praticamente, o time amarelo tem mais entrosamento que tem vários jogadores do Borussia. Futsal. A bola sobrou ali pro atleta, que é o Maciel. Voltou pro Suzuki. Vai tentando cansar no toque de bola a equipe de fazamento preto. Olha a bola pro Maciel. Pode marcar, bateu, explodiu em cima do Cícero. A bola vai saindo pela lateral. O detalhe, Vitor. O detalhe, Paulo, é que a gente tá aqui também na expectativa para o atleta Tuca Maia, número 9 ali no banco do time do Marcos entrar, né? A torcida tá pedindo aí, os internatos pedindo. E também o detalhe que a torcida aqui tá bastante movimentada, viu, Paulo? Legal, a bola sobrou pro Davi, cortou ali na providencial. O Suzuki tem a chance do contra-ataque perigoso. Vai lá o Davi na proteção. Chegou o Soca cortando. A bola vai pra remesso de lateral aqui pelo setor de defesa com o goleirão Juninho. E já cobrou. Foi lá o Emílio, tocou. Marcial recebeu, fez ali o pivô. Voltou novamente pro Suzuki. Tá pensando aqui pra quem tocar. Tocou novamente pro Marcial. A bola voltou pro Emílio. Errou ali no toque. Voltou novamente. A bola vem chegando aqui pela lateral. A opção, o Davi vai pra cima. A bola explosiu ali. Retorno de bola. Detalhe, Vitor. Não, é o Dimas que ele chamou. Com relação ao time do Marcos, tá praticamente olhando o jogo por falta de entrosamento, né? Então não tem tanta qualidade, é que como você falou, praticamente todos os jogadores da equipe do Juneco é da equipe do Borussia, né? Então tem um entrosamento maior com relação a isso. A equipe do Marcos, por não ter esse entrosamento, então cansa um pouco mais rápido e acaba que fica só observando o jogo. Legal, Dimas. Abraçar o nosso companheiro Ripar do Trindade, que está em casa na Rota do Denox acompanhando mais um show de transmissão. A equipe bola na rede de Jaimaras pra todo o Brasil. Se você está, você que tem seu time aí, sua Copa, seu Campeonato, transmissão, é só ligar para 9359-1021, nosso WhatsApp, que a gente vai com toda a equipe aí pra sua cidade, pro seu distrito. Em breve estaremos no Aprazível e também em Poeirinhas, com transmissões pra você do futebol de campo e futsal, no futebol de quadra. Abraçar aí os amigos de Aprazível. Aprazível. Em breve estaremos no Aprazível. A audiência comprovada aqui, em nome dos nossos patrocinadores do Ponto de Sorvete, tem milkshake, tem o melhor sorvete de Jaimaras. Também em nome da Lanchonete Verdão, o melhor suco salgados, caldo, sucos variados, refrigerantes. É na Lanchonete Verdão. Abraçar o amigo Peri e toda a equipe. Em nome de Fernando Tesein, o melhor design da região norte. É só falar, faça já seu orçamento com o Fernando Tesein. Albuquerque Distribuidora, distribuindo pra toda a região norte do estado do Ceará. Abraçar o Cícero, acompanhando aqui, perdendo a nossa cabine, acompanhando o jogo. Cícero que tá jogando no time do Vila Nova ainda, Cícero? Cícero tinha contrato com o time do Vila Nova. Cícero que tá jogando ainda. É atleta também do Vila Nova, do quadro B. Está acompanhando. Olha, o Tucamaia entrou, viu? Tá no Vila Nova ainda? São José. Renovou o contrato agora com o São José, quadro B. Tucamaia. O garotão de cinquentão tá na quadra. Tucamaia, camisa 9, participando do jogo festa. Olha, a bola sobrou pro Suzuki. O soco foi pra cima, a bola sai pra lateral. E aí, expectativa aí do preparo físico, do atleta Tucamaia. Vamos ver como é que vai ser a reação dele aí no jogo de bola. Paulo. Opa! Vamos pedir pra todos que estão ligados, né? Curtir, compartilhar a página, né? E deixar seu comentário, mandar o seu alô. Que a gente vai aqui, ao longo da transmissão, mandar o alô. E falar de onde você mora, alguma mensagem que você queira. Interativo com a nossa página, nossa transmissão, que é sempre bem-vindo. Legal! Beleza? O Ariolindo, em Brasília, tá ligado? Frank Gadelha, lá na rua Padre Cícero. Também está ligado com a transmissão, contra-ataque perigoso, pode marcar. A bola toca, vai sobrar, pode passar pro Tucamaia. A bola vai sobrando. Juninho! Foi lá na prova e desceu, salvou. A bola sobrou. Chutou, soca! Fez a ponte! Que defesa legal! Era pra ter tocado no Tucamaia. Ali o Davi, sozinho, hein, Vitor? Olha, o Tucamaia pode marcar. Juninho foi pra cima, o Tucamaia perde a chance! Paulo, a torcida vai à loucura, Paulo. Agora com a entrada do atleta Tucamaia, viu? A bola sobrou, bem-vindo, explodiu o goleirão, soca, foi lá pra defesa. Segurou bem o balão de couro. Placar 4x4. Jogo festa, amigos do Marco versus amigos do Juneco. São jogados aí 11 minutos passados do segundo tempo. A bola sobrou pro João Vitor, pode marcar. A bola passa pela linha de fundo, Dimas! Paulo, a equipe do amigo do Juneco, parece que afrouxou um pouco, teve algumas mudanças. Isso fez com que a equipe ficasse um pouco mais dispersa e o amigo do Marco está indo pra cima, Paulo. Legal, a bola tocada aqui pelo setor da defesa, passou direto ali pelo Emídeo, no toque de bola errado. Tudo sobrou ali pro goleirão, soca, abraçar o Ariel Lindo da Silva, o Frank Gadelha, os internados em toda a região, ligados com a nossa transmissão. Nossa transmissão via internet, Facebook, Facebook, canal Bola na Rede. Estamos também no YouTube. Abraçar os amigos lá de São José do Torto, Rafael Arruda, Mucambo, Alô Marcos Vinícius, a galera do Resenhas Esportes lá da FM Bom Pastor, de Mucambo também, compartilhando a nossa página, curtindo aqui a transmissão, direto de Jaibaras. A bola sobrou pro Alverne, Alverne recebeu, ter tocado logo, né Alverne? Foi pra cima do João Vitor ali, pareceu um trato. Um detalhe aí, Vitor! Paulo, o detalhe é que agora revoltado, os jogadores revoltados, viu, porque, na verdade, quem empurrou o atleta foi o Alverne. O Alverne empurrou o João Vitor e acabou caindo nos dois, o árbitro marcou a falta, ao contrário, né, marcou pro time do Juneco, o que tá gerando muita revolta agora dos atletas para o árbitro Wellington, viu? Até o Queiroz saiu do banco pra reclamar aqui com o árbitro, viu? Rapaz, o árbitro pisou na bola aí, Jim, né, essa aí foi boa, viu? Pois não é, Paulo, o João Vitor, por ser mais novo, ter mais velocidade, ele conseguiu a recuperação e tomou só a frente, né, da jogada. Mas o Alverne, por ser mais experiente, né, deixou o corpo e acabou caindo, né, ele não tá errado, né, mas é um pouco de malandragem pra quem tem um pouco de experiência, Paulo. Legal, legal! Os internados acompanhando, compartilha aí, compartilha a nossa página, você que está ligado aí pelo Facebook, compartilha o Mauro Celso, alô, Mauro Celso, Rony e Jason, tá ligado com a nossa, estão assistindo aqui a nossa transmissão ao vivo pra todo o Brasil, detalhe aí, Dimas, pessoal, acompanhando aí pela internet. Isso, Paulo, detalhe aqui, a gente pede pra todos compartilhar, pra que possa ter um bom jogo. Olha o contra-ataque, o João Vitor vai ajudar, passa pra fora, contra-ataque perigoso. A bola sobrou, é jogo festa, todo mundo quer marcar gol, sobrou a bola ali pro jogador, que é o Maciel. Maciel tocou pro Emílio, Emílio controlou a bola, ali vai subindo, 4x4, o jogo tá empate, jogo festa. O segundo tempo tá bom, tá movimentado, subiu, foi pra lá, o Valtinho foi pra cima, sobrou, limpou, o Emílio pode marcar, limpou, o Maciel chutou, bateu, soca, defendeu, ó, ele bateu, explodiu em cima do Valtinho. Isso, e marinha, né, trombada. O jogo tá ficando bom. Um detalhe aí, Vitor. O detalhe é que o jogo esquentou de vez, viu? Nada de amizade agora no momento, viu, Paulo? Rapaz, a entrada do Alverne ali, a galera quer trombar com ele, viu? Como disse o ditado, né, o ditado popular, vamos trombar. A bola sobrou ali pro Alverne, voltou pro Suzuki, pode marcar, chutou pra cima do... A bola sobrou pro Tucamaia. Chegou, tocou errado, perdeu, olha, pode marcar, sobrou o Suzuki, bateu, é rede! Gol! Suzuki partiu, agora o Vira Vira novamente. Amigos do Juneco, marca o quinto gol, agora 5x4. O detalhe, Vitor. O detalhe que o atleta Suzuki bateu forte no canto do goleiro. Agora o Tonjerni, entrou o Tonjerni, Saúl Soca. E mudou o placar aqui novamente no Amigos do Juneco e Amigos do Marcos. E o Criança também entrou, hein? Camisa 19, já arriscou ali, o Juninho fez a defesa. Tucamaia errou o passe, foi pro bando de reserva imediatamente. A bola tá rolando aqui, é jogo festa. Furou ali o Valtinho, a bola sobrou pro Tonjerni, que é goleiro linha, que vai sair pro jogo. O Amigo foi lá de cabeça e cortou. São nove gols na partida já. Duas faltas para a equipe do Amigos do Marcos. Zero para a equipe do Juninho em termos de faltas. Cinco a quatro, cinco para Amigos do Juneco, quatro para Amigos do Marcos. É jogo festa aqui no Jaibaras. Os amigos, a galera de Brasília. Olha a bola, é gol! Gol! João Vitor! Toque esperto ali, descobriu o Lucielio Criança. A bola entre os jogadores, tem rede balançando, tem gol de empate, cinco a cinco. Olha a bola, Vitor! O detalhe que o João Vitor só fez, empurrar a bola também novamente pro fundo da rede. E mais reclamação aqui com o Apto, viu Paulo? Rapaz, esse jogo até o Valmir Pedreiro tá aqui assistindo o jogo. O negócio tá bom, braço de radiola, também tá por ali o João. O jogo tá bom. Tonjerni, goleiro linha, chutou. A bola explodiu, pode marcar o gol, saiu. Passa à direita do goleirão, Tonjerni. Cinco a cinco. O jogo tá bom, o jogo movimentado. O jogo movimentado são dezessete minutos jogados da segunda etapa. Dezessete decorido pelo nosso cronômetro. Internautas ligados com a transmissão. Alô, Vitor Heliotério. Olha aí, o Vitor Heliotério lá na rua do Açude. Tá ligado, tá assistindo a nossa transmissão. Canal Bola na Rede. Facebook, abraçar os amigos de Forquilha e de Groaíras. Ali a falta do Emílio por trás. O Helioton marcou a falta ali em cima do Davi. É a terceira falta. O detalhe, Vitor. Dois a um em falta. O detalhe é que o árbitro marcou. O Emílio também não gostou muito e chutou a bola ali. O árbitro tá deixando as coisas afrouxando um pouco, né? E vai sobrar pra ele no final do jogo, viu, Paulo? É pelo jeito, viu? Dimas. Paulo, é isso mesmo que o Vitor falou. Concordo. Gênero, grau e número. O juiz tem que ser mais firme, Paulo. A bola sobrou pro Davi pra ele marcar. Bateu. Não entrou. A bola não entrou. Em cima da linha. O árbitro conferindo lá. Quase, quase. Outro vira, vira. Quase, quase. Jogo movimentado nessa segunda etapa. A bola vai sobrar ali pra arremesso. E Esquinado voltou pro Tonjé que tá na linha. Tocou pro criança. Pode limpar. Tem um chute perigoso. Se perder, meio gol. Limpou. Pode marcar. Tonjé cortou. Tocou. A bola pro Valtinho. Pode chutar. Juninho foi pra cima. Cortou ali na hora H. Na Providencial. Ricardo Zidane. Tá em qual escolinha aqui em Brasília? Não estou sabendo ainda. A gente vai confirmar. A bola sobrou pro Emílio. Vem no contra-ataque. Equipe Amigos do Juneco. Tocou ali pro... Jogador que entrou agora. Bateu. Chutou. Juneco vai entrar. Passa. Salva ali o Davi. Davi limpou. Pode sofrer a falta ali. Isso, Maria. Davi e... Tá se estranhando as meninas ali. Davi e Emílio. É impressão minha. Davi e Emílio desde... Parece que... Desde o carrinho que o Davi deu no Emílio, o Emílio não gostou. E parece que agora a coisa começou a esquentar entre os dois. E o Paulo. Não pode os amigos se estranharem. Não pode. Não pode. É jogo festa. É jogo festa. O jogo tá bom. Quem tá ligado com a gente é o Zidane. O Arnaud Vasconcelos assistindo em Mucambo no Marco. Mucambo é a localidade em distrito do Marco. Município do Marco. Lá na região do Baixa Caraú. Você ligado aqui direto de Jaibara. Sobrar o Ceará. Paula Sobrou. Pode marcar. Olha, chegou o Camisa 2. Me confirma o Camisa 2, Vitor? Camisa 2 é Wesley. Wesley. Wesley, Camisa 2. A equipe Amigos do Joneco 5x5. Daqui a pouquinho tem Cará, tem Cerveja Gelada. Baião de 2. Aqui após o jogo. Em jogo festa é bom demais, menino. A bola sobrou pro Criança. Pode marcar. Matheus Juninho foi lá pra defesa. Jogados 20 minutos da segunda etapa. O detalhe do lance nosso comentário estádio. Dimas Frota. Detalhe, Paulo, é que ele abriu. Ninguém veio pra fechar, né? Como a gente diz, travar a jogada. E ele acabou chutando em uma bela defesa do goleiro Júnior. Legal. A bola entrou o Antônio Neto. Antônio Neto tocou ali, errou. O Davi foi lá, tocou pro João Vitor. João Vitor chegou junto ali. O Camisa 8, que é o atleta Antônio Neto. Arremesso. Arremesso de bola ali para o João Vitor. Camisa 18. Garotão já balançou a rede nessa segunda etapa. Equipe bola na rede de Jaibar, na Sobral. O Ceará, se você tem a sua equipe, sua competição, seu campeonato, sua Copa, aqui na região, próximo ao município de Sobral, é só ligar. Operador 88993591021. É o nosso WhatsApp, pra você ligar, pra você ligar e contratar a nossa equipe pra transmissão do seu jogo festa, de sua final de competição. Estaremos em breve no Abrasivo e também na Empoeirinhas. Em nome do ponto de solvente. Na bola, Vitor. Paulo, só um detalhe. Outra falta do Emílio, né? O árbitro ali marcou em cima. E o Emílio não tá satisfeito de jeito nenhum com o arbitragem. Eu não sei se o árbitro... Só um detalhe. É jogo da amizade. E o detalhe é que o árbitro tá sem cartão, viu? Por isso que ele não tá dando amarelo nem vermelho pra ninguém. Beleza. Eita, a falta do Davi ali foi uma pancada. O pessoal, um abraço aí toda a diretoria. Os jogadores do Cruzeiro, do bairro Sumaré, lá na cidade de Mucambo. Tem o bairro Sumaré em Sobral e tem o bairro Sumaré em Mucambo. Pessoal, olha a bola. Perdeu a chance, criança. Os amigos lá do Cruzeiro. Abraço Cruzeirão do bairro Sumaré, Mucambo. Ligados com a transmissão. O Arnô Vasconcelos também tá ligado. Grande abraço aí pro Arnô Vasconcelos. Qual cidade aí, Arnô? A cidade do Marco. Baixo Acaraú também ligado, toda a região norte. Olha, pode marcar. Pompom sobrou o Criança. Pode marcar, limpou. Pompom pode chutar. Chegou a defensiva. Deu o toque errado. Olha a bola. Olha a bola. Pode marcar. Bateu pra fora. Pronto aí, Neto. Paulo, Paulo, Paulo. Só o detalhe aqui, olha. A revolta é que o atleta, Antoinette, pediu a bola. O atleta recuou e foram pra cima do árbitro aqui, viu? Olha o Criança. Pode marcar. Chegou o Juninho de pé alto. E agora aí o detalhe. Agora o quarto deu a quinta falta. Quinta falta não. Nem a quinta entra. Quatro a dois aqui em faltas a favor da equipe do Juneco. Aliás, a equipe do Juneco, quatro faltas e amigos do Marco, duas faltas. O jogo tá começando a ficar bom aí no final pra quem levar a vitória. São vinte e três minutos jogados do segundo tempo. Vinte e três jogados do segundo tempo. A bola se abrôs pro Davi. Bateu o Juninho. Foi bem na defesa. A bola jogada bem. O Leirão Tonjerry fora do jogo. Furou o gol. Que furada. Tonjerry fez uma palhaçada. Vai na bola, Vitor. O Tonjerry errou gerar, viu, Paulo? Agora, nesse momento, era pra acertar o gol, viu? O atleta do time do Marcos. Olha o contra-ataque do Jair. O Leirão Tonjerry vai pra Cajuninho. O salvou. Abraçar aí o Jeová e o Anofre. Lá na região do Marco. Ligados na transmissão Facebook. Canal Bola na Rede. No oferecimento de Albuquerque Distribuidora. Distribuindo pra toda a região de Sobral. Também em nome de Fernando Design. O melhor design da região norte. Lanchonete, o Verdão. Melhor lanche de Jaibaras. Açaí Jaibaras também conosco. Alô, Laércio. Esse eu comprovo. Já passei lá e já provei o melhor açaí do Jaibaras. Ponto do sorvete. Tem o melhor milkshake. Abraçar o Paulo Ricardo e a Meire. Na rua do comércio. No centro de Jaibaras. São decorridos pelo nosso cronômetro. No geral de 24 minutos jogados do segundo tempo. Amigos do Marcos tem 5. Amigos do Junec também tem 5. Jogo festa. Jogo dos amigos. O Toninho Gonçalves está ligado. Erivaldo Souza, boa noite. Você está em qual cidade, Erivaldo? Dá um toque aí pra gente mandar um alô. Olha o contra-ataque. Davi segurou bem a bola aqui no setor de meia quadra. Wesley entrou. A bola sobrou pro Queiroz. Pode tocar aqui. Limpou. Passou. Tocou pro Criança. Pode marcar. Chutou. Não. Pensou. Chutou. Chuninho. Foi lá e jogou de mão trocada. A bola vai pra linha de fundo. Arremesso aqui pela setor da direita. O detalhe, Dimas. O detalhe, Paulo. Que ele pensou rápido. Ele abriu, fez que ia tocar e acabou chutando, Paulo. Legal. A bola sobrou ali pro back. O Tonjelves foi lá. Deu uma pancada fora do lance. Aí, no mínimo, era um amarelo ou um vermelho, hein? Paulo, no mínimo, era um cartão. Mas, como eu falava, o árbitro tá sem cartão. Então, ele não tem o que fazer mais. Ele só tá marcando a falta. Não tem como expulsar, como falar que é amarelo algum atleta, né? É jogo festa. Então, Anderson Mesquita, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Ligado. Olha, a mídia pode marcar. O Tonjelves cortou. A bola sobrou. Vai matar o veinho assim, hein? Paulo, no lance anterior, na nova regra, seria cartão vermelho. Porque o jogador ia marcar o gol. Então, quando o jogador tem a chance de marcar o gol, independentemente de onde ele esteja, ele seja obstruído, a nova regra diz que é cartão vermelho para o adversário. Legal, contra-ataque. Pode marcar o que a nós puxou. A bola sobrou. O criança bateu. Errete. Gol dele, do criança. Virando novamente o placar. Agora, amigos do Marcos, tem seis. Amigos do Joneco, tem cinco. O detalhe do gol é com você, Vitor. O detalhe do gol. O detalhe que o criança está igual um garoto novo, viu? Que forma, hein? Olha, mais um. Olha, perdeu a chance para o Ibacalipo. Corta o atleta júnior. É no campo, distrito do Marco. Lá no baixo, a caraú. Quem está ligado é o Armou Vasconcelos. Você ligado na transmissão, o show de bola aqui, o Facebook, Bola na Rede, canal Bola na Rede, Jaibara, Sobral, Ceará, o Erivaldo Souza, parabéns, meus amigos, pela cobertura do Erivaldo e Sobral. Meu amigo Erivaldo. Ah, o Erivaldo. Eu confundi aqui outro Erivaldo. Meu amigo Erivaldo, hein? Sobral está ligado na transmissão. Equipe, bola na rede. Cadê o Reginho? Foi que não entrou mais, hein, no jogo. Chegou cansado aí de Brasília. Já jogou cinco minutos. Nem cinco. Mas vamos lá. A bola sobrou para o Tom Gerri. Tom Gerri jogou para a Alha. Sobrou para o Kelsso. Juninho foi lá. Segurou bem a bola. Jogou para o Júnior. Júnior controlando aqui pela direita. A bola voltou para o atleta que é o Berg. Berg pensou. Pode marcar o Kelsso. Pateu chutou acima da meta do goleirão Júnior. Vai na bola, Vitor. Só corrigindo. O goleiro do time do Marcos é o Tom Gerri, viu? O Júnior é do time do Junete. É, isso mesmo. E assim, Paulo, o jogo esquentou, está no finalzinho, mas que jogão, viu, Paulo? Beleza. Vai na bola, Jimans. Paulo, complementando o que o Vitor estava falando, para ser um jogo de amigos, né, de amizade, geralmente é um placar elástico, está sendo um jogo muito pegado, um bom jogo. Não tem tantos gols, mas está sendo bem disputado, Paulo. Legal, faltando apenas dois minutinhos para o final da partida. Já são 28 minutos jogados na segunda etapa. O placar 5x5, 10 gols na partida. Aliás, 6x5, né? 6x5. A equipe... O jogo ficou duro ali no final. Tiro livre direto. Foi 6x5. Paulo, e de novo... A equipe do Marcos. E de novo o Emílio e Davi, viu? Jogada dura ali, o detalhe foi muito rápido, eu não cheguei a ver aqui a jogada. De novo. O detalhe é que, como já foi a quinta falta, né, então é o tiro livre direto, a partir de agora, para as duas equipes. Vai, Vitor. De novo, o Emílio, né, entrou mais duro ali no Davi, desde o começo do jogo, os dois andam se estranhando ali, e como a gente falava, é jogo da amizade, o Emílio está chegando um pouco mais duro ali, agora chegou um pouco mais duro, pode até machucar o atleta, né, não precisa tanto de força bruta, de certa forma, né, mas parece que, como o Emílio falou no intervalo, é jogo festa, mas todos querem ganhar. Bate gol Almeida, show, abraço, direto de Pacujá no Ceará, o bate gol, aquele abraço, a bola ali sobrou, enquanto está um jogo duro assim, né, poderiam os técnicos fazerem as modificações, são muitos jogadores ali esperando para jogar, para dar oportunidade também aos outros atletas. Queiroz vai saindo, vai entrando o João Vitor, parece que vai ter mudança também. O Luciele entrou para bater o tiro livre. Ah, rapaz, o homem é bom de chute. Vamos lá, o Luciele, o Criança, camisa 19, vai lá, pode marcar mais um, na minha contagem aqui está 6x5. 6x5. Olha o Criança, vai na tentativa ali do tiro livre, de marcar mais um gol. Juninho na defesa. A bola sobrou para o Kelson. O Vitor, 6x5, confirma aí o placar? Paulo, foram tantos gols que até eu me perdi, viu? A gente vai tentar confirmar já, já, a gente tem mais, parece 6x5 o jogo. A bola sobrou ali para o Kelson, Kelson para o jogador que é o Berg. Depois a gente tem que confirmar também com o árbitro da partida. A bola sobrou ali para o jogador que é o Kelson, para o Emílio. Novamente ali o toque de bola para o Emílio, tentou, cortou o Iago Pereira, está ligado. Abraça aí para o Batigol, alô Batigol em Pacujá, ligado com a transmissão. Alô Toninho em Osasca, São Paulo. Alô Benedito Costa em Osasca, São Paulo. José Carlos Gomes. Entrou também agora na transmissão, abraçar os amigos de Empoeirinhas, já saindo aqui. Estavam alguns saindo, outros aqui na arquibancada. E parece que vai encerrar a partida. Zerou o cronômetro, 30 minutos, meia hora de jogo já nessa segunda etapa. Vai finalizar aqui o jogo. Final de jogo! Pelo placar aqui, o meu placar, 6 para amigos do Marco, 5 para amigos do Juneco. O detalhe do lance do jogo, Vitor. O Paulo, até ali no meio da quadra estão brigando, não sabem o placar direito, viu? Não estão sabendo o placar, nenhum dos dois. É isso aí, é isso aí, é 6 a 5. 6 a 5. Venceu a equipe do Amigos do Marco. Vamos lá, bate papo com a galera. Vamos lá, Vitor. Vai lá, Vitor. O Vitor que já vai bater o bate-papo legal com a galera aqui, diretamente da quadra esportiva. A gente vai bater o bate-papo legal com os atletas. Vem cá, Valtinho. Valtinho? Valtinho está por aqui. Vamos conversar aqui com o Valtinho. Valtinho, jogo bom, né? Jogo muito bom. A gente está fazendo presente aqui. O Marco sempre quando vem de Brasília, ele resolve fazer um jogo dos amigos. E reúne todo mundo. E o que vale é a resenha aqui. Todo mundo junto, graças a Deus. Jogo na amizade, nada aconteceu. E vamos que vamos, agora é gelada. Vamos comemorar. Vitor. Com o Tom Gerr, que vai falar um pouco. Tom Gerr, que terminou a partida como goleiro linha. Tom Gerr, a gente falava que apesar de ser um jogo da amizade, foi um jogo bastante duro. O clima esquentou ali no final. O que você tem avaliado nesse jogo? Jogo festa, um jogo bacana. E ver gerações, né? O Luciélio parecia um garotinho jogando no fim da bola aí, no meio de vocês. É, boa noite a todos os internautas do Bola na Rede. É, assim, porque futebol amador a gente não quer perder, né? Sempre é bom ganhar, mas um jogo muito bom, um jogo muito tranquilo. Apesar de pegado, muito jogou de qualidade. E a gente só tem a agradecer a toda a torcida que compareceu aqui na quadra. E a vocês, Vitor, Paulo, Dimas, Douglas, pela sua belíssima cobertura. E que venha crescer mais o futebol amador aqui na nossa região com o Bola na Rede. Transmitir esse tipo de jogo pra quem tá fora do estado, que tem saudade da terrinha aqui de Jaibaras. E queria só agradecer a todos os companheiros do time dos Amigos do Marcos e o Amigo do Juneco. E correu tudo bem, graças a Deus. E que venha mais e mais. É, Tonjerry, como é que tá o Tonjerry hoje? Tonjerry tá no futsal, tá no Borussia, tá onde? É, pode falar um pouco nos internatos. Como é que tá a carreira do Tonjerry hoje? É, hoje eu tô mais um menino do Borussia. O Juneco me convidou, já tô com alguns jogos já que eles me convidaram pra fazer parte do elenco. E hoje eu tô no Borussia, no futsal eu tô no Borussia. Eu tenho a agradecer a todos. E é muito bom, esse grupo é um grupo que tem vontade, um grupo de qualidade. A gente só tem a agradecer a todos. Então aí foi o Tonjerry. Legal, ó, a galera que tá acompanhando aqui. Acompanhando aqui. Não, aqui, tá beleza aqui. Não, aqui, tá beleza aqui. É, o pessoal de Brasília, os meninos do Jaibaras que moram em Brasília, que trabalham em Brasília. É, nesse jogo festa aqui o amigo Marquinhos. Tá aqui o Reginho, os amigos que estão acompanhando em casa. É, o Criança por aqui, jogo legal. Pra quem tá em casa, os meninos aqui são todos de Jaibaras que moram em Brasília, trabalham em Brasília. E hoje estão de férias, estão aqui no Jaibaras. Um jogo legal, hein, Marcos? Com certeza, foi uma grande partida. É, nosso time batalhou muito, ganhamos o jogo. Tô até rouco, eu era o técnico e jogador ao mesmo tempo. Criança fez os gols, foi muito bacana. Brincadeira bacana, sadia. Teve aqueles altos e baixos, mas é do futebol, é sempre assim. Todo mundo quer ganhar, então, mesmo sendo brincadeira, ninguém quer perder, né? Então, é uma grande partida e... E tamo lá, daqui a pouco tem a festa, hein? Daqui a pouco. É, Jim, você que chegou aí de última hora, né? E um jogo legal, né? É, eu queria agradecer aí a Deus aí, você aí, todo mundo aí da brincadeira aí. Tanto faz o Marquinhos, o Neko, são os amigos de infância, né, da gente, né? E a gente vim participar de uma brincadeirazinha dessa aqui, tem o nosso amigo, o Neko, que fica aqui, que participou sempre da nossa brincadeira. Foi bom, eu queria agradecer a todos, agradecer a Deus também, e nossa equipe aí do Paulo Aguiar aí. Tinha aqui, Tocamai, rapaz, 50ão aí, mais de 50 já, Tocamai. 56, e aí, o jogo, foi bom? Foi bom demais, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, foi um jogo sadia, sem ter pancada. Gostaria de agradecer a todos os internautas que se encontram ligados nesse grande jogo de futebol. E nós só temos mais aqui a agradecer, muito obrigado a todos. Beleza, os amigos, criança, o Luciel tá por aqui também, balançou a rede, Zidane tá assistindo o jogo lá em Brasília, Zidane. É, foi uma brincadeira boa, né? E foi muito boa a gente participar dessa brincadeira, a gente tá muito tempo sem andar aqui no Jaibara. E o importante é amizade, né? Mas graças a Deus, foi boa a brincadeira. Bom arrecer agora, né, depois do jogo. É, mas eu não bebo mais nenhum. Beleza, rapaz. E aí, e aí, assistiu o jogo aí, assistiu o jogo? Sim, pai, até doido, o jogo foi bom, mas só que o Etinho é uma brincadeira, mas o Etinho vai caralho demais, macho. É uma brincadeira isso aqui, é pra ele apitar bem direitinho, cara. Carvalho Negato fica me criticando, que eu sou juiz de campo, que eu não gosto de apitar quadra não. Mas, em campo é mais difícil que quadra. É, é doido. Beleza, a gente vai subir agora, porque o Dimas, com você, Dimas, a gente vai encerrando aqui. Paulo, é, pra concluir, encerrar, né? Primeiro, queremos agradecer a Deus por esse momento, por estar aqui, todo mundo em paz, com saúde. E agradecer a todos os internautas que curtiram, compartilharam, que comentaram, né, que deixaram sua mensagem, o seu alô. Que a gente pôde aqui ler a mensagem de cada um, né, e que todos fazem parte da transmissão também. Curta, comente, né, tanto a nossa página no Facebook, como no YouTube também, né. Isso faz agradecer o nosso trabalho e também faz com que você possa participar do nosso programa. Desde já, Paulo, agradecer a todos, né, mais uma vez. Foi uma grande partida, né, o jogo da amizade, é, teve momentos que a amizade ficou um pouco de lado, né, lógico, ninguém quer perder. Mas todo mundo se respeitou, né, é, amigos que se viram há bastante tempo, que vêm praticamente uma vez por ano, como o Paulo citou. Isso faz com que engrandeça também o futsal no Jaibaras. Outras pessoas vêm, servem de motivação, a quadra estava lotada. Eu vi aqui, tinha pessoas de Poeirinha, vieram da localidade de Poeirinha só pra assistir o jogo. Não, é um grande jogo de bola, bem disputado, bem jogado. Esperamos que possa vir mais, né, que todos que vieram, principalmente de outro estado, possam voltar em paz, que tudo possa correr bem, Paulo. Beleza, Vitor Lima, detalhe final aí pra gente encerrar a jornada. É, Paulo, Dimas, Douglas, é, todos os que nos acompanharam até esse momento, só agradecer, né, é, por mais uma transmissão, a nossa equipe Bola na Rede, mais uma vez, dando um show de transmissão, nesse grande jogo, né, um jogo da amizade, mas, a nossa equipe, a cada dia, se aperfeiçoando, levando o melhor de futsal, amador de Jaibaras e das regiões também, né. Esperamos que o nosso projeto só tenha a crescer mais e mais, com essa equipe, é, genial. Então, só nossos agradecimentos a todos que nos acompanharam nesse momento, e a todos, desde já, também, desejar um ótimo final de semana, que seja um final de semana abençoado. E até a próxima oportunidade, na quinta-feira, né, a gente se encontra novamente com o programa Bola na Rede, ao vivo, a partir das 19h30, é, é, também, é, diretamente da rádio Daibaras FM. Um abraço a todos. Beleza, a gente vai encerrando com a, o apoio técnico do nosso câmera e produção, Douglas Silva, reportagem de Vitor Lima, comentários de Dimas Frota, narração Paulo Aguiar, a gente vai finalizando mais uma super transmissão direto de Jaibaras, amigos do Marco 6, amigos do Junex 5, em breve estaremos de volta com mais uma Jornada Esportiva.